Olha, a gente não quer atrapalhar você, mas é que não tem outros lugares. Olha, a gente sabe que você passou por poucas e boas, mas as coisas vão melhorar, tá bom? Entramos... pro clube de xadrez. Eles adoram gênio. Me escolheram pra ser o rei. E eu sou a rainha, que é a posição mais poderosa. Também ficaram felizes em me conhecer. Eu falei pra eles o que você acha da defesa luge. Alguns ficaram céticos, mas você também pode entrar. Eu não mereço a amizade de vocês. Lamento ter ignorado e agradeço a atitude, mas vocês estavam melhor sem mim. Ah, que isso? Quer parar com essa ceninha? Desde quando você se importa com o que pensam de você? Para com isso, Cindy. Malcom, você odeia todo mundo. Pra você, todo mundo é idiota, ou estranho, ou poser. Por que de repente você se importa com a opinião dos outros? Porque eu sou fútil, tá legal? Eu quero que gostem de mim.